E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje aconteceu tão aguardada a inauguração da futura estação Mendes da linha 9 Esmeralda da SPTM aqui na zona sul. A linha 9 Esmeralda da SPTM hoje ela liga a Osasco, a estação Grajaú. E nesse momento vai contar com mais uma estação, a futura estação Mendes. E que tem uma previsão que no ano de 2022 ela possa ser inaugurada a estação Varginha. O evento contou aí com a presença do governador, prefeito, secretário de transportes, deputados nesse evento e com a grande movimentação dos populares aqui do Vila Natal. O evento começou às 10 e também houve um anúncio que acredito ter pego muitos de surpresa que foi uma alteração no nome da estação que se chamará também Estação Bruno Covas. Exatamente pessoal, nesse momento aí que houve o encerramento e abriu perguntas para os jornalistas, no momento um jornalista questionou como é que seria feito esse processo de adição aí do nome Bruno Covas. E o próprio governador informou que esse nome não alteraria o nome Mendes Vila Natal, mas que ele seria adicionado também na futura estação Mendes. É isso, foi passado nesse momento da inauguração, onde contou aí com a presença dos políticos e estivemos cobrindo esse evento para vocês, trazendo essas informações e também a maneira que a estação vai operar nesse momento no começo aí, né? Ela vai funcionar das 10 da manhã às 13 horas de maneira assistida e ela vai funcionar gradativamente conforme avançam os meses, é avaliado as situações e vão acrescentando mais períodos aí de funcionamento até ela funcionar normalmente como funciona as outras estações. futura estação Mendes, que a partir de amanhã, quarta-feira dia 11, começa a operar das 10 da manhã às 1 da tarde. Beleza pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, das informações, da cobertura que fizemos. Deixa aquele like que ajuda bastante o canal. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Vou deixar vocês com as imagens do evento que aconteceu hoje e espero vocês para um próximo vídeo. Um abraço a todos. Falou pessoal! Tchau! 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 Tchau!